O mercado público é muito mais do que um local de comércio. É símbolo de democracia, pluralidade, diversidade, tolerância e religiosidade. É um bem cultural de todos nós, material e imaterial, e que carrega muito da nossa história. Ali é um marco religioso que não sei se no Brasil existe igual. E o medo da privatização é justamente isso, né? Que essa identidade cultural se perca. E essa tradição antiga é que a gente está lutando para continuar, porque o coração de Porto Alegre é o mercado público. Nação, nesta sexta, 11 da noite.